No mod Dragon Block C, nós temos algumas transformações de Super Saiyajin. O Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2 com esses raios eletrizantes e também o Super Saiyajin 3, olha só. Uma outra transformação que nós temos no mod é o Super Saiyajin 4. Além de termos também as transformações de Super Saiyajin Deus e Super Saiyajin Blue. Mas fala a verdade, mesmo com todas essas transformações, seria muito irado um Super Saiyajin 5, né? Aquele de Dragon Ball AF que foi criado pelos fãs. Mas deixa eu te contar um segredo. Com uma incrível atualização, você pode se transformar no Super Saiyajin 5 no Dragon Block C. E para isso, é só entrarmos no servidor Dragon Block C Warriors. Sim, o melhor servidor de Dragon Block C, pirata e original. Que junta os animes Dragon Ball e On Piece, pois nós estamos na era da pirataria. E agora, na nova atualização, nós temos o Super Saiyajin 5. Se liga só. Uou, que demais! Isso é muito irado. Para quem é fã de Dragon Ball AF e do mod Dragon Block C, isso daqui é um sonho realizado. Isso não é textura, tá? É realmente uma atualização que fizeram. Quando vocês entrarem para jogar, vão ver isso. Deixa eu até tirar a minha roupinha aqui e ficar sedutor com os meus pelos brancos para vocês. E além de ser uma forma muito bonita, eu fico incrivelmente forte. E eu vou mostrar para vocês como conseguir essa transformação. Primeiramente, para vocês irem em busca dessa transformação, vocês vão digitar o seguinte. Barra Warp Formas. E aqui, vocês vão até Maestria, que é aqui. Objetivo Maestria. Realize o Objetivo Maestria várias vezes e farme o seu Barra Maestria. Eu tenho aqui Barra Maestria e eu tenho 80 mil de Maestria. Eu tenho muita Maestria. Por isso, eu consegui o Super Saiyajin 5. E vocês vão vir aqui na frente nos NPCs e fazer as missões. Objetivo Maestria. Clique no NPC para pegar o Objetivo Maestria. Ao completar, você ganha 100 de Maestria. Após clicar no NPC, digite Barra Objetivo. E aqui tem o Boss Maestria, que você ganha mil pontos depois de completar. Eu tenho 80 mil. Vocês têm noção do tanto que eu tenho, né? E aqui nós também temos outras transformações, que é Efeito Lendário e também Ki Divino. Além de termos a Saga da Maestria, que se vocês completarem, vão ganhar 5 mil de Maestria. Mas agora eu acho que tá na hora de nós testarmos o poder dessa transformação aqui. E eu tive uma ideia legal pra gente fazer. Mas deixa eu comer uma Senzu, porque o meu Ki tá acabando. O Super Saiyajin 5 gasta aqui. Mas vamos em Barra Warps. E eu tenho a Warp Missões em algum lugar. Aqui, Missões. E agora nós vamos até Saga História Rápida. E eu tenho aqui pra fazer as missões da Saga Z, se eu não me engano. Sim, Saga Z Rápido. Aqui vai ser um bom lugar pra nós testarmos esse Super Saiyajin 5. Só um Goku acabou com o sonho de Piccolo de conquistar o mundo. 5 anos se passaram em um piscar de olhos. Até então, a vida na Terra era pacífica. Mas uma nova crise surge. Um misterioso inimigo surge e ele se chama Hadjits. O mesmo se apresenta como irmão perdido do Goku e revela que ele é um guerreiro da raça Saiyajin. Que originalmente foi enviado à Terra para conquistá-la. Hadjits, após sua tentativa falha de fazer com que Goku vire seu aliado, Capture Gohan. Então, desejo iniciar a Saga. Bora lá. E o que eu tenho que fazer primeiramente é derrotar o fazendeiro? Tá, derrotei o fazendeiro. E aqui eu tenho o Hadjits que eu tenho que completar. Sim, uma nave chega na Terra. Uma nave misteriosa chega na Terra. E um guerreiro misterioso sai de dentro dela. E acaba encontrando um simples fazendeiro. Ao se deparar com o mesmo, o guerreiro utiliza seu dispositivo e fala que o poder de luta do mesmo é apenas 5. O fazendeiro assustado tenta atirar, porém não tem nenhum resultado. E eu completei. E agora... Olha que louco! Aparece ali do lado. História é Saga Rápida. Gohan é capturado. E eu tenho que derrotar o Hadjits. Nossa, isso ficou legal, tá? Vem, Hadjits, vem. Nossa, até que ele é forte! Um super Saiyajin 5 toma dano pro Hadjits. Eu não esperava isso, tá? Mas eu completo a missão aqui com o Gohan. E, nossa, eu não vou ler isso tudo aqui não, tá? Vocês podem pausar o vídeo e ler, mas eu não vou ler esse textão não. Completei. E agora a próxima é derrotar o Hadjits de novo. Nossa, agora... Que isso, que isso? Calma, calma. Ah, tá. Eu tenho a minha espada de 1 milhão de dano. E não tem problema eu roubar, tá, gente? Roubar sim, de usar essas coisas. Isso é só pra vocês verem como o servidor é. Não se preocupem. Agora vamos completar com o Goku. Vem aqui e completa. Pronto. E eu tenho que derrotar mais um Hadjits. É um Hadjits 3 agora. Eu já vou até usar a espada logo de começo, porque... Assim, né? Os caras são fortes. Apesar de que eu tenho muito TP pra distribuir. Olha, eu tenho 104 milhões e eu não gastei nada. Eu posso aumentar meu STR até dar muito dano nessa forma. E também aumentar a minha vida. Pronto. Gastei um pouco. E agora sim, eu acho que eu estou no nível de derrotar esses Hadjits. Ah, e agora é um Goku. O Goku é mais difícil ainda. Mas vamos testar sem a espada. Nossa senhora. Tá. É difícil ficar forte aqui no servidor, viu? Vocês vão ter que farmar muito nas Orbs. Porque senão, eu como Super Saiyajin 5, vou morrer. Mas eu não gastei o meu TP todo. Tem que lembrar disso. Também não peguei o TP diário, nem nada do tipo, nem semanal. Mas caramba, 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 é muito forte. Olha isso. Ai. É por isso que compensa ir atrás do Super Saiyajin 5. Porque se eu não tivesse ele, nem ele, imagina o que eu ia fazer. Vamos agora completar com o Kami-sama. Eu quero acabar ao menos essa parte do Hadjits. Agora é derrotar um Gohan Osaru. Vou lutar contra o Macacão. Isso sim vai ser legal de verdade. Então vem, Gohan. Vem, vem, vem. Nossa, ele tem... Que isso, irmão? Você tem muita vida. Toma espadada de um milhão de dano. Aí você não aguenta, né? Completa a missão com o Piccolo. E o próximo NPC é... Meu Deus, é o Bubbles. Que é aquele macaquinho lá do Supremo Senhor... Do Supremo Senhor Kaiô, não. Do Senhor Kaiô. Onde o Goku tem que ficar pegando ele, sabe? Ele fica correndo. Então eu já passei da saga do Hadjits e estou indo pra do Nappa e do Vegeta. Da saga não, né? Porque é tudo saga Saiyajin. No caso eu passei da parte do Hadjits. E Goku Kaioken. É, amigo. Você também toma espadada de um milhão. Essa espada sim é apelona, tá? Isso daqui sim é apelão. Super Saiyajin 5. E espada... E eu ainda tenho a minha vida infinita. Moleque! Isso sim é apelação de verdade. Mas bom, eu já estou aqui no spawn de novo. Eu dei só um gostinho da saga Z pra vocês. E mostrei o como ela é difícil. Então, gente. Vocês tem que ir em busca de ficar forte. Tem que ir em busca de Super Saiyajin 5. Tem que ir em busca das frutas de One Piece. Tem que ir em busca de Haki. Tem que ir em busca das espadas. Vocês tem que ir atrás e ficar forte nesse servidor. Porque ele é difícil. Ele é só pros meus inscritos mesmo. Pra aqueles que gostam de dificuldade. Que não gostam de coisa facinha não. Que você vai virar um Super Saiyajin 5. Vai dar um tapinho. Vai morrer. Não. Isso daqui é apelação de verdade. É só pros bons no mod. Só pros pró. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o IP, o modpack, o site. Vai estar tudo aí na descrição. Pra vocês virem se divertir comigo. E é isso aí. Vou lá voltar a fazer as minhas missões. Tchau, rapaziada.